E aí torcida Dricolor meus queridos amigos tudo bem com você eu sou Thiago Ferreira e você está aqui na hora do flu mais uma vez para falar do nosso flusão é então esse vídeo aqui tem duas notícias vamos falar sobre o Fernando Diniz que é o novo técnico do Fluminense a coisa tem mais notícias sobre ele e também rapaz sobre o valor de Caio Paulista é meus amigos engraçado né mas vamos conversar aqui nesse vídeo beleza mas antes eu vou te pedir gentilmente para se inscrever aqui na hora do flum você que pode é um prazer muito grande ter você aqui não esqueça de se inscrever tá isso para mim é isso ajuda muito a gente e você também ficar por dentro de tudo que acontece no Fluminense tá meus queridos amigos então se inscreva aí é simples é de graça você não paga nada por isso é só clicar nesse botão vermelho aí logo abaixo do vídeo outro favor que você pode fazer para me ajudar é deixar o gostei tá o gostei é muito importante então clique nesse gostei logo abaixo do vídeo também tem um botãozinho assim você clica e ajuda a gente a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube é viu como é que é simples então e todo dia estamos aqui com bom dia Fluminense de segunda a sexta às 11 horas da noite às quinta quintas-feiras com nosso querido hora do flúco laranja às sete horas então vamos lá meus amigos vamos falar rapidinho aqui sobre Fernando Diniz olha só rapaz o Fernando Diniz que é o novo técnico do Fluminense né ainda não foi divulgado oficialmente mas já tá fechado é ele mesmo tá vai dizer que empolgado Diniz voltará para a nova chance no Fluminense com o velho desafio futebol vistoso e resultado é isso mesmo é é o que eu espero Fernando Diniz um futebol interessante de se assistir também com resultado claro obviamente o futebol precisa vencer e a gente sabe o Fernando Diniz também né vai dizer uma coisa aqui o Dinizismo Dinizismo está de volta né vai voltar ainda não é oficial mas Fernando Diniz era o novo técnico do Fluminense né acho que todo mundo sabe disso já era isso aí mesmo né e o já apurou que o Diniz está entusiasmado com o grupo cascudo que o Fluminense tem hoje com atletas que ele já conhece como Ganso e outros que ele ainda que ele admira mesmo sem nunca ter trabalhado junto como Felipe Melo William Bigode além do talento dos jovens de Xerém ele conhece bem diz aqui então e o Fernando Diniz tá galera está muito empolgado entusiasmado é isso eu acho que isso é bom né vamos sempre torcer aqui para que ele consiga fazer de fato um trabalho excelente porque quem ganha com isso né gente a gente sabe que é o Fluminense né e é o que a gente torce e uma das coisas que a gente precisa falar aqui é que o fato do Fernando Diniz está voltando para o Fluminense o que causa em mim é aquela esperança de um bom futebol além do resultado obviamente né mas também um bom futebol ter aquele prazer de assistir os jogos do Fluminense de ver jogadas trabalhadas meus jogadores ali coletivamente um se ajudam ajudando o outro isso para mim é uma das grandes esperanças que eu tenho pode acontecer pode acontecer vai acontecer ninguém sabe né eu ele particularmente não tem uma bola de cristal para saber como será o futuro do Fernando Diniz mas eu espero que seja uma grande mudança da carreira dele para que ele venha ganhar títulos fazer de fato um trabalho sólido né para que a para que aos poucos ele vem conquistando a confiança dos torcedores que não acreditam no trabalho dele que são muitos né que de fato não acreditam no Fernando Diniz eu acho que é só o Fernando Diniz que pode provar para essas pessoas o valor dele e o valor do seu trabalho e eu fico na torcida obviamente como sempre né gente a ficar na torcida aqui já ficamos na torcida pelo daí já ficamos na torcida pelo Rod já ficamos na torcida pelo Abel e com Diniz não será diferente mas agora com o estilo de jogo que me agrada mais né o Thiago Dora do Flú gosta mais de um futebol assim né toque de bola e jogar ofensivamente movimentação é eu gosto de futebol né eu gosto de futebol eu sei eu acho que é normal tem gente que prefere futebol de retranca e tal e uma coisa que me deixa na esperança foi o que a gente fez na live de hoje mais cedo se você não viu tem a live especial Edition aí do Bom Dia Fluminense no sábado a gente fez hoje e eu trouxe a comparação dos os elencos do Fluminense de 2019 e o Fluminense de agora de 2022 vale muito a pena lá a gente fez uma retrospectiva também do Fernando Diniz no Fluminense em 2019 né que tem pouco tempo mas muita gente de fato já deve ter esquecido então vai lá meu filho vai lá lá vizinha a gente fez uma live muito boa muito boa mesmo trazendo conteúdo para você e claro né ficou muito claro ali que o elenco tempo de hoje não se compara o de 19 para quem não lembra dá uma olhada lá rapaz que doideira ai meu Deus do céu negócio de 2019 lá era complicado demais né mas agora vamos para a próxima notícia né galera lembramos você deixar o like se até agora tu não deixou nós estamos aí com 5 minutos de vídeo aqui mas rapidinho gente foi uma polêmica muito grande quando saiu o anúncio da compra do Caio Paulista né Fluminense comprou por 50% né o Caio Paulista do Eduardo Duran que a gente já sabe que a galera do Eduardo Duran né e acontece o seguinte o que foi passado para a gente parece que não é bem assim porque hoje né saiu aí o balancete do Fluminense do ano de 2021 tudo que o Fluminense conquistou do Fluminense né do que o Fluminense gastou e tal Fluminense foi em déficit né mas também diminuiu a sua dívida é total é mas vamos lá o que a gente vai tratar agora é sobre Caio Paulista e John Ares tá o John Ares aqui ó choquei mas o Caio Paulista foi o que mais me surpreendeu Belezinha vou trazer para vocês aqui se liguem aí notícia aqui do Netflux tá saiba os reais valores das aquisições de João Ares e Caio Paulista eu achei lá falei beleza vai ser 8 milhões né porque não é 8 milhões até que a gente falava né são 8 milhões para 50 porcento então o valor de Caio Paulista é ali na casa dos 16 milhões mas meu amigo se eu te falar que não foi isso hein vamos lá Fluminense divulgou na noite de sexta-feira seu balanço financeiro referente ao exercício de 2021 nele entre diversos assuntos anos foram apresentados os números referentes a compra de jogadores né no ano passado o clube adquiriu John Ares e Caio Paulista tá em relação atacante Caio Paulista os números reais foram mais altos do que o notificado quando é quando foi né notificado a aquisição do jogador a época é pelo apurado pela imprensa a notícia foi que o clube havia gastado cerca de 8 milhões para adquirir 50 porcento tá só que meu amigo não foi oito milhões não foram quase nove milhões e duzentos mil se você vê aqui ó é nove milhões mais é cento e noventa e nove mil reais no Caio Paulista que isso galera e oito milhões já é um valor absurdo agora tu imagina nove milhões meu pai amado então é tipo assim é nove milhões é um milhão a mais um milhão e duzentos né a mais daquilo que a gente achava que de fato é né essas coisas que eu falo que a gente tem que prestar muita atenção a gente tem que ver direitinho porque o que pega mesmo é o papel o papel tá ali né então é isso se a venda do do Caio Paulista foi polêmica na época ainda é mais caro do do que do que deveria né e cara que absurdo né continuando aqui a matéria vai ter também a venda do de horas né a questão do de um área junto ao Patriotas da Colômbia o valor foi de três milhões e cem mil reais tá bom aqui eu acho que já foi um investimento muito bom olha só a diferença de investimento né galera apesar de ser de posições diferentes você vai ver o Fluminense consegue comprar um de um áreas por três milhões vou arredondar é e no caso o Caio Paulista né que tipo não vem sendo utilizado é um jogador tecnicamente muito questionado né pela torcida paga nove milhões né então que sentido faz mais isso aqui é o todo foram aí 12 milhões tá pessoal a curso de transação intermediação né o total de investimento do Fluminense pouquinho investimento né mas é isso foi de 12 milhões ali de um áreas e o Caio Paulista mas esse valor do Caio Paulista 10 quadrada hein rapaz 9 milhões reais 199 mil reais no Caio Paulista é impressionante a gente torcida ou diretoria e isso cara pelo amor de Deus não faz sentido nenhum aí depois fala né a Fluminense não tem dinheiro gente então ó a gente tá falando do ano de 2021 eu quero ver o valor do Cri Silva rapaz né diretor quero ver o valor do vídeo estão falando agora que foram nove milhões quero ver do Cri Silva porque só ali só no papel aqui ó só quando eu vejo o papelzinho aqui ó que eu já foi isso mesmo e ó acho que a gente pode ter mais surpresas aí né porque isso aqui me surpreendeu demais nove milhões pelo amor de Deus que que tu acha torcedor valeu ou vale a pena ou Fluminense acerta em fazer um investimento tão alto em Caio Paulista assim bom coloca nos comentários opinião eu vou ficando por aqui esperando mais notícias para trazer para vocês mas para você não ficar é sem receber nada né ou quer ficar por dentro de tudo se inscreva aqui no canal deixa o like também e ative o Sininho tricolor tá gente obrigado pela presença de todos vocês um beijo no seu coração fiquem todos bem tchau e valeu pessoal